Salve, salve, meus amigos, como é que vocês estão? Eu vou no G, no F. Seja bem-vindo ao Resenha N3, estou de volta com o Resenha. Minhas redes sociais estão aqui na descrição e também no comentário fixado. Vim aqui pra City fazer algumas coisas e aproveitei pra fazer um rolê. Nos canais que eu acabei de lançar também, pelo Mundo Parte 2. Então, vou falar um pouquinho sobre esse som também. Estou pensando em fazer um vídeo também falando sobre a minha viagem ao Japão, né? Que eu viajei algum mês atrás. Estou aqui de bermuda, rapaziada, mas tá frio, velho. Tá mó ventão, cara. Aqui, Austrália, é o lugar pra ventar frio, cara. É um negócio insano, mas acho que vai esquentar um tempo daqui a pouquinho. Aí, tá vendo o Sidney aí, o centrinho, o Dali Harbour ali do lado. Esse prédio aí é novo. Era só cinema, né? Aquele prédio ali em cima. Agora, acho que deve ter cinema, deve ter um monte de outras atrações ali. O City tá bem diferente do que era alguns anos atrás, né? Eu comecei a gravar o resenha, pegando alguns assuntos sobre cultura sneaker, algumas coisas sobre tênis e tal. Só que eu não tô muito afim de focar só nisso. Também quero focar em outras coisas, coisas que eu gosto também. Quero fazer uns reacts de vídeos engraçados, sei lá. Pra gente poder descontrair também. Eu sou um artista independente, eu faço música. E eu tenho que divulgar minha música também. Alguns amigos ajudam aí em compartilhar, né? Ajudam aí, chamam da gente pra fazer show, fazer evento. Fiz bastante evento ano passado. Esse ano eu não fiz tanto. Mas eu aproveitei também o tempo pra produzir. Pra viajar, fiquei fora do estúdio bastante tempo. E também me ajudou a esparecer um pouco a cabeça. Acho que a viagem me ajudou muito nesse aspecto. Pô, rapaziada, sobre a música Pelo Mundo Parte 2, que eles colocaram um trem agora aqui na City, ó. Faz algum tempinho. Acho que uns dois anos que já tem esse trem. Pelo Mundo Parte 2, essa viagem do Japão, ela já tava meio que apalavrada, assim, comigo mesmo. Que é um sonho de moleque. Realizei um sonho indo pra lá. E a Pelo Mundo Parte 2 não teria lugar melhor pra poder fazer esse vídeo, né? Esse clipe e tal. Então foi bem legal. Porque a música já tava pronta antes da viagem, né? Porque eu tenho uma música chamada Pelo Mundo, que eu gravei em Nova York. E aí, quando surgiu a viagem pra Nova York, da viagem pra Nova York surgiu a música, né? Que a minha mina falou, ah, a gente vai pro Brasil, né? E ela perguntou, ah, será que é muito longe dos Estados Unidos? Falei, cara, eu nunca fui pros Estados Unidos, não sei. Acho que, eu acredito que não, né? Umas oito horas de voo e tal. Ela, cara, por que a gente não vai pra Nova York? Aí fiquei pensando, falei, pô, é uma ideia legal, né? É uma ideia interessante. Aí comecei a curtir a ideia, vamos pra Nova York e tal, tal. Falei, cara, beleza, se eu conseguir meu visto, a gente vai. Esperando o trem aqui. Pra ir lá pra Tia Natal. Aí, nessa ideia, fui, fiz o cadastro certinho, entrei no YouTube lá pra ver se eu achava alguém que passasse a visão lá, mostrasse mais ou menos como fazer o form, o formulário pra preencher. Aí achei um vídeo lá que o cara preenchia, assim, de cabo a rabo, do começo ao fim. Aí só fui copiando o que o cara falou, colocando as coisas ali. Paguei, fui lá fazer a entrevista, né, na imigração. E aí fiz a entrevista lá no consulado, né, e tal. Cara, é só responder o que você colocou lá no form. O cara vai conferir, vai bater o visto. Eu acho que pra tirar visto aqui, eu acho que é muito mais tranquilo, né? Ó o trenzão aí. É muito mais tranquilo, né? Então, acho que foi bem suave. Aí a gente foi pra Nova York e tal. Aí eu, nesse tempo que eu tava indo pro Brasil, eu já tava produzindo a música. Peguei um beat do Skeeter, comecei a canetar e tal. E aí saiu a música. Gravei lá, tava frio pra caramba também. Tava menos 14 graus lá. Tava bem na época da final da NFL. Se não me engano, o Patriots ganhou. Acho que contra os Rams, se não me engano. E o Tom Brady lá fez uns pontos finais lá. E os caras ganharam. Eu até assisti num pub esse dia. Tinha uns caras assistindo lá num pub lá. Eu fiquei perto da Times Square. Aí eu fui assistir com os caras lá, né? Num pub. E foi bem louco. Foi bem louco. Foi da hora. E aí, mano. Nasceu a Pelo Mundo. E aí eu resolvi fazer a Pelo Mundo parte 2. Beat do No Sugar. A B no Beat. Eu já tava trocando ideia com os dois já. De a gente fazer um projeto junto. Aí rolou... Ela mandou o Beat. Eu comecei a canetar. Curti a ideia. E... A princípio, acho que não ia ter refrão. Aí eu acabei escrevendo um refrão. Aí eu mandei pra eles de volta. Eles curtiram pra caramba. E aí o refrão ali meio que eu comecei a canetar. Meio que começou a ir pra um lado assim. Meio que Pelo Mundo parte 2, sabe? Tipo... No meu feeling, ela começou a ir pra esse lado. Eu falei, mano, é isso. Pelo Mundo parte 2. Já era. Já virou. E aí... E ir pro Japão era questão de tempo, né? Então... Eu escrevi a música esse ano. Fiz esse ano. E acabei indo esse ano pra lá. Que era 10 dias no Japão. Gravei lá tudo. Então eu deixei o clipe Pelo Mundo aqui, no comentário fixado e na descrição. E também a Pelo Mundo parte 2, se você não viu ainda. Meio da City, né? Aqui é a George Street. Aqui tá bem na frente da Town Hall, né? Quando eu cheguei aqui na Austrália, ela falava Town Hall, né? Aí você ouve lá no trem, ela fala Town Hall, né? Então... Então a gente pega o australianês aí pra falar do jeito certo também. Acabou de chegar aqui. Aí pra pagar, eu faço... Pra pagar é assim, ó. Tá vendo? Tem o cartão Opal, o cartão do transporte. E você paga com o seu cartão normal. Então aí, ó. Você entra aqui, dá o tap. Já era. Bora cair pra dentro. Os amigos estão no trem aqui. Eles inauguraram o metrô daqui, Sidney, né? Porque Sidney não tinha metrô. Há 10 anos atrás, quando eu cheguei, não tinha metrô, né? O cartão de ônibus de transporte aqui era tipo um papel, né? O cartãozinho, né? Um cartãozinho. Você dá o tap, né? Aí no busão, você dá o tap pra entrar e pra sair. Porque se você não der o tap pra sair, ele vai cobrar uma viagem mais longa, né? Vamos dizer assim. A gente vai descer lá pra centro. Tem que estar de olho ali nas estações, mano. Não sei nem se eu peguei o certo. Provavelmente é a próxima, hein? Vou pegar o celular aqui pra dar o tap de novo. Se eu não der o tap pra sair, ferrou. Sai por aqui, ó. Aí é o seguinte, ó. Você saiu do tram, tal. Opa, vou dar a volta aqui porque... Todo mundo dando tapzinho. Já era. E estamos aqui, Tchai Natal. Faz tempo que eu não venho aqui, hein, mano? Não tem pão. Se eu vim a última vez, foi no passado, mano. É no passado que eu vim. Tchai Natal, basicamente, é um bairro aqui... É um chinês, né? Tem bastante restaurante e tal. E tem o Paris Market ali, que tem um mercadão ali de frutas, verduras e tal. E aí tem as lojinhas de souvenir, cara. Cara, as lojinhas de souvenir, bem mais baratas as coisas. Quando eu levo alguma coisa pro Brasil, né? Das vezes que eu fui, eu levei. Então, eu pego um domingo, venho pra cá, compro tudo aqui, velho. Que é muito mais... Muito mais em conta. Né? É muito mais barato. Market City. Aí, fica o mercadão aqui. Em cima tem um shopping. Embaixo tem a feirinha. Aí dá pra você entrar na feirinha ali, já entra por aqui. E fica... Isso já cai pra dentro ali. Né? É bem legal. Bem da hora. Então, precisa comprar alguma coisinha. É... Aí, de vez em quando... Ao invés de comprar online, dependendo do equipamento que eu fiz comprar, eu compro aqui. Mais fácil. Né? Vou dar uma olhada e ver se eu acho que eu tô procurando, hein? Certo, rapaziada? Ó, tisão, largando as... Largando umas... Largando uns versos ali. É, mano. Isso aqui é rua, mano. Entendeu? Eu já pensei em fazer isso várias vezes, mano. Vim com uma caixa, ficar cantando minhas treks aqui e ficar andando por aqui na city, sabe? Tipo, a noite, de dia, sei lá. Ah, aqui, ó. Aqui que eu queria ver. Exatamente aqui. Tiro até o óculos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o Xanatá um pouquinho. Depois eu vou dar uma olhada em umas coisas e vou dar um rolê. Mas tem bastante coisa, mano. Tem... É, coisa de massagem, óculos. Aí o souvenir, tá vendo? Roupa da Austrália. Roupa da Austrália, não sei o que, boneco, os canguruzinhos, os chapéuzinhos, tá vendo? Tem bastante coisa, mano. Uns souvenirzinhos assim, ó, tal. Tá vendo? Tem bastante coisa, mano. Ah, se você quer andar no drip, ó, aí, ó. Tá? Tem umas... Tem umas correntes aí, ó. Mas é tudo de aço, né? Não é nada de... De prata, né? Mas, vou dar mais uma volta aí. Vamos ver o que a gente tem um encontro que eu tô procurando. Eu não sei a quantidade de vídeo que eu vou soltar por semana. Vai depender muito da demanda. Pode ser que eu faça dois por semana. Talvez que eu faça um por semana. Então, acho que é uma maneira de eu também trocar ideia. Me distrair um pouco também. Desencarar um pouco. Às vezes eu fico... Fico focado só na música, produção. Filho, trabalhando. Então, cara, a minha semana é muito corrida. Então, pra ficar... Parar pra ficar editando, às vezes é difícil, cara. Bem complicado. Mas, a gente dá um jeito. Então, gostou desse vídeo, rapaziada? Deixa aquele like, certo? Compartilha esse vídeo também. E já se inscreva no canal. Minhas redes sociais estão todas na descrição. Todos os clipes que eu mencionei. Os produtores que fizeram as batidas estão aqui também. Na descrição pra vocês seguirem também. Conhecerem os seus trabalhos. E se seguem no Spotify também, certo? Ouçam as músicas. Pelo Mundo Parte 2 já está disponível. E bora que vamos, certo? Música e fé. Valeu, valeu! Tchau. Tchau. Tchau.